Devagar, eita! Vem comigo? Eita, como é ruim! Nossa, vovô! Como é ruim! Tá nóis, vovô! Eita! Espera aí! Ai, caramba! Espera aí, espera, Pietro! Aqui, espera! Espera, espera a sua vez! Nossa, a gente tá aqui no arborismo, aqui em cima dos dinossauros, amigo! Altura! Ei, Pietro, só me coloca em rascada! Espera, espera, Pietro! É, não cai, espera! Se segura, tá bom? Nossa, mano! Ai, se eu coloca em rascada... Eita, quase que eu caio agora! Espera aí, Pietro! Espera o vovô, amigão! Beleza, ajuda aí! Obrigado! Obrigado, amigão! Pode passar! Obrigado! Olha lá! O que é o moço que eu tô fazendo com o vovô? Me segura aí, amigo! Nossa, como é que ele consegue correr aqui? Ui! Ai, quase que eu caio! Espera aí, Pietro! Tá balançando pra caramba! Ui! 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 Obrigado! Ah, isso aqui é difícil, hein, Pietro? Espera aí! Nossa, eu mostrei a mão! Espera aí, espera! Espera, espera! Vamos ver os dinossauros aqui primeiro, ó! Olha! Olha! Olha, Pietro, onde me coloca, meu? Olha, onde esse cara tá, meu? Nossa! Ai! Acaba logo! Caiu aqui, o dinossauro não pega mais! Espera, Pietro! Eita, dificuldade! Olha aí, em cima do tronco, meu! Espera, Pietro! Fala toda hora, espera, Pietro! Espera! Você nem ajudou mais o vovô! Ah, vem correndo pra me ajudar, ô meu Deus! Ai, não pula não, meu! Eita, medo da febre! Pera aí, Pietro! Pera aí, agora tem que esperar! Tem que esperar um de cada vez! Escorregando! Escorregando? Espera, Pietro! Se você cai! Eita, lasqueira! Olha só, meu! Caiu aqui, esse dinossauro pega! Segura, Pietro! Tá escorregando! E... Olha como balança o trem! Ai! Não balança não, Pietro! Pietro! Meu! Meu moleque! Tá bexiga! Tremendo mais que vale de marmelo! Olha! Balança não, Pietro! Meu Jesus! Vai, vou, vai, vou pra onde, meu? O vovô travou aqui Olha a altura que esse moleque me colocou Ainda mais eu que tenho vertigo Pera aí, amigo Você não tá com medo, não? Não? Pietro Ó, P, tá com medo, não? Não, mas o vovô pode ficar com o molequinho Ah, você tá com medo, não? Eu tô Você sabia que se a gente cai aqui, o dinossauro pega nós? Ah, não, tem que passar aí, cara Espera aí, espera, vovô Deixa eu passar aqui, vovô Isso, a tremedeira Já tá com medo, caramba, vovô E agora, pra passar aí? Espera aí, espera aí Deixa ele passar primeiro, depois é nóis Mano, minha coluna já era aqui, cara Ui, olha lá, vovô Nossa, meu Ai, minha coluna Oh, meu Deus do céu Pietro do céu Ai, caramba Que legal, hein? Ai, meu joelho Ai, minha coluna Ai, tudo Deixa eu colocar outra mão Se eu não consigo Pera aí, Pietro Vô, olha aqui, vaga E agora, pra sair? Ajuda o vovô Olha aqui, vô Olha onde já estava, pelo amor de Deus Vem, vô Vem, vô Olha o T-Rex lá Vem, vô Pra você é fácil, né? Olha como treme Balança de mate Não balança não, mano Ai Ô, meu Deus do céu Não acaba não, é? Vai É, eu tô vendo Ai, minha coluna Oi Olha aqui Ah Eita, nós Oh Espera, Pietro Espera a sua vez Olha o tamanho, cara Acaba não Olha só Ai Tá acabando, Pietro? Tá acabando? Tá Tá não? Eita, agora entortou tudo Oh, meu Deus Ai Não acaba não, bicho Não, peraí, vovô tá indo Não dá pra soltar não Senão o vovô cai Eu tô quase arrancando a teia A tela na minha mão aqui, ó Tanto que eu tô segurando Ah, mais outro, pia Vamos descansar um pouco aqui Peraí, meu Meu Deus do céu Vai correndo, cara Só o pó da rabiola Não balança não, pia Vai lá, pode ir Vou, vou, vai Eita, bichinho Olha minha mão como é que tá Tanto que segurar aqui na tela Como é que vai passar aí? Como é que eu vou passar aqui? É, vai se enroscar toda agora Agora lascou, velho Olha lá O que você vai fazer? Mano Peraí, rapa Vem, papai Mas não dá pra passar filmando não Ah, não tem como passar aqui, cara Ai, que moleque Ai, meu Deus do céu Ai Peraí, repita Aí, moleque Foi por baixo Eita, bexiga E agora pra levantar o pé Opa, desculpa aí, cara Nossa, mano Olha o tanto que tem ainda Essa teia de aranha E aí, Pedro Tá tudo bem aí? Tá tudo bem Ah Vai ficar mais ainda Ixi, não acaba mais não, rapaz Tô velho pra isso Mas faça andar de carro É Opa Cuidado Tô falando pra você esperar Deixa eu ver Tem que esperar Até se enroscou todo Deixa eu ver Tem que esperar Tá bom Então espera Aí, ó Quase de novo Espera Tem que dar uma distância Vai por cima aqui, ó É, pode ser Ah, essa parte é mais chata, meu O grandão lá Sim, os cotos estão aqui, ó Eu vou por aqui, ó Ainda bem que eu sou pequeno Além de que me dá balança Trocar de mão Espera aí Espera aí Espera aí Espera o vovô aí Os moleques tudo passaram por mim Eita, o rosto deu o pé E agora, Pietro? Não pode, eu marquei Espera aí, mano Ah, gente Obrigado, senhora